Existem momentos na vida que a gente não pode esquecer Momentos que tive ao seu lado, momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança, por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andas, quisera saber de você Quisera saber onde andas, quisera saber de você Onde andará aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andará, como eu queria te ver Meu Deus, onde andará Onde andará você Já procurei na cidade Um novo amor para mim Viver a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde andas, quisera saber de você Quisera saber onde andas, quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto, tanto, tanto me judiou Que tanto me faz sofrer Onde andas, quisera saber de você Onde andará Onde andará Onde andará Onde andará E quando tão louca Me beija na boca E me ama No chão E quando tão louca Me beija na boca E me ama No chão